O Ministério Público Federal cobrou explicações hoje à Prefeitura de Maceió, à UIMA e à BRK. Vamos ao vivo com o repórter Leandro Santiago, que também está estreando hoje, assim como eu, aqui no Cidade. Leandro, o que esses órgãos já fizeram e o que vão fazer para resolver essa situação? Oi, Bia. Boa noite especial para quem não pegou o comecinho aqui do Cidade. Prazer em estar com você aqui na TV Pajussara. Quanto à sua pergunta, eu estou aqui na frente do Riacho de Águas Férreas, aqui atrás de mim, como falou na reportagem do Alan Garcia, e até agora há muita promessa. Agora, ação prática foi o que teve até agora, agora à tarde, entre IMA e Polícia Federal. Os dois fizeram coleta de água aqui do Riacho, que encontra com a Praia de Cruz das Almas, para fazer a análise dessa água. Essa água vai ser analisada, o que eles querem saber, na verdade, é índice de coliformes e também o índice de oxigênio que tem nessa água. Mas não resta dúvida nenhuma que é esgoto in natura e esse esgoto não era para estar aqui. Isso aqui era para ter só a água da chuva, mas no caso está com o esgoto aí misturado. A gente conversou com o pesquisador do IMA logo após a coleta e ele falou um pouco para a gente sobre isso. Vamos ouvir. O procedimento que foi feito agora vai ser uma análise fisico-química, certo? Pela UFAL e microbiológica, pelo IMA, certo? O prazo que vai sair o resultado é em torno de 48 horas, mais ou menos, para ter o resultado tanto do IMA como da UFAL. E a gente constatou, o pessoal do IMA aqui, que realmente o que está acontecendo aqui está sendo esgoto sanitário, pelo ODO, certo? E aí vão ser feitas as análises e em torno de 48 horas vai ser o resultado. O que é essa análise? É a quantidade de coliformes? Exato, é a quantidade de cloriformes presente na água, certo? No efluente, no caso, que está indo de encontro com o mar. Vai ser vários fatores microbiológicos, certo? Que vão ser detectados para poder ter o resultado e o... como é que se diz? Uma solução, né? Então, criar, ser feita a solução para poder resolver esse problema que temos aqui. É uma situação normal? Não. Não, não é uma situação normal, né? Porque se está tendo a presença de cloriformes fecais, então... E outras coisas... tem alguma coisa de errado, então tem que ser feito. Como disse aí o Nilson Gama aí na análise preliminar feita, só pelo cheiro aí, não era para ter esse mau cheiro por aqui. Essa é uma estação só para receber água da chuva. E como você disse aí no comecinho, viu, Bia? O pessoal agora, o Ministério Público, está cobrando uma ação exatamente em cinco dias das autoridades. Quer saber o que, afinal de contas, vai ser feito quanto a isso. A gente perguntou para a Prefeitura, perguntamos para a BRK. A BRK disse para a gente que não é por causa de transbordamento de esgoto que houve aquele problema na Praia de Ponta Verde. E sim, problema causado ali pela água da chuva que acabou transbordando. Mas não tem nada a ver ali com a parte de esgoto. E diz que mesmo não sendo responsabilidade dela a drenagem, já fez um levantamento que foi entregue à Prefeitura, onde estão as línguas sujas da cidade. A Prefeitura, por sua vez, anunciou agora há pouco uma parceria com outras secretarias e também com a própria BRK, para poder reformar as estações elevatórias. E também, no caso, vai fazer um grande plano, uma grande fiscalização, para poder localizar, afinal de contas, onde é que estão esses pontos de esgoto clandestino. São ligações clandestinas de esgoto que estão causando tudo isso. Mas esse, só para deixar bem claro, é um trabalho a longo prazo. Não vai se resolver hoje ou amanhã. Então, esse cheiro vai continuar por aqui por um bom tempo. Vai ter que se fazer fiscalização, descobrir onde é que estão essas fiscalizações, essas ligações e punir, no caso, quem é que está fazendo isso. Até lá, recomendações que ficam, como foi dito na matéria do Alan Garcia, e é sempre bom a gente repetir, não é recomendável o banho de mar aqui na região da Praia de Cruz das Almas. E número dois, você aí, todo mundo, a gente está vendo aqui, além do mau cheiro, muitas garrafas, muitos utensílios aqui, banheiro e pia não são locais para você fazer esse tipo de descarte. Não pense você que dando a descarga, ou então abrindo aquele ralo do banheiro, depois que você lava a louça, o problema acabou. Não é mais contigo. É, porque isso pode voltar para você, de certa forma. Pode voltar com a água da chuva invadindo sua casa, pode voltar com o trânsito engarrafado, porque muitas vezes as autoridades tiveram que fechar uma rua para poder consertar galeria de esgoto com problemas. E no caso do pessoal da Praia de Ponta Verde, esgoto que acabou transbordando e acabou estragando o domingo aí de todo mundo e causou muitos prejuízos para os comerciantes, como foi dito aí pelo Alan. Bia, volto com você. Muito obrigada, Leandro, pelas suas informações. Agora eu vou lembrar para vocês, fazer uma situação paralela aqui. Há poucos dias a gente viu que a polícia concluiu o inquérito sobre aquele óleo que veio parar aqui no nosso litoral e atingiu vários estados, deixando um prejuízo inestimável para o meio ambiente. Dessa vez, não veio de muito longe, não veio de outro continente não. A sujeira, ela veio aqui da cidade mesmo. A Polícia Federal investigou quando o petróleo veio, demorou a investigação, mas concluíram e encontraram o responsável. Veio de um petroleiro grego. Agora a gente está falando aqui de Maceió, do esgoto que sai da cidade e contamina o mar, inclusive deixando a praia imprópria para banho por pelo menos 48 horas, que foi a recomendação das autoridades de saúde. E é por isso que a Polícia Federal também está investigando, por isso que essas coletas foram feitas hoje. Porque esse é um caso sério, é um caso contra o meio ambiente, também contra a saúde pública da população. São crimes que precisam ser investigados e assim como no caso do petróleo, que atingiu as nossas praias, esse esgoto aí também tem um responsável. Também tem gente que está fazendo coisa muito errada para contaminar, prejudicar a nossa imagem para o Brasil inteiro. Isso é uma vergonha. Nenhum lugar do mundo pode ter um sistema como esse. Uma praia, um balneário como é Maceió, que tem esse triunfo de uma praia tão linda, atrai turistas do Brasil inteiro. Imagina você estar na praia e tomar um banho de esgoto. Ninguém vem aqui para isso. Então a gente precisa que a polícia acompanhe de perto. O Ministério Público acertadamente cobra essas explicações a quem de direito? Ao IMA, à BRK Ambiental e todos os outros envolvidos. Vamos ficar então no aguardo dessa investigação.